Podemos encontrar meios de estudar também. Se você vai numa condução, vamos trocar o Facebook, a timeline das redes sociais por um audiolivro, um podcast assim como esse, que fala sobre tecnologia, que fala sobre soft skills, e encontrar maneiras de incluir o nosso estudo. Ir de encontro ao nosso objetivo no nosso dia a dia, diante das nossas atividades cotidianas. Fala galera, beleza? É o Mike Brito na área, que bom te ver aqui para mais um episódio do Alumni. E aqui você sabe que eu nunca vou estar sozinho, o Alumni é contar histórias, então a gente vai sempre trazer algum Alumni. Alumni significa aquele aluno que já passou pela jornada da Rocket City. Então, a série Alumni é sobre jornada, é sobre carreira, é sobre pessoas, é sobre a Rocket City, é sobre vocês, e a gente está sempre então crescendo com várias histórias aqui. E hoje eu estou aqui com o nosso queridíssimo Júlio Merizio, só me corrija se eu falei certo. Perfeito, é isso mesmo. Perfeito, ele é líder técnico mobile na Amplifier. O Júlio trabalha então como Dev Backend, usando React, Next.js, TypeScript, GraphQL, Node.js, e por aí vai, que a lista é boa e longa. Hoje ele está aqui para contar a história, que é carregada de diversos desafios, experiências e vivências no mercado de programação, e eu tenho certeza que vai contribuir muito para a nossa comunidade. Isso é a absoluta certeza, se eu fosse você eu não perderia esse episódio por nada. Júlio, você está bem? Ah, ótimo, perfeito. Sensacional, bora bater um papo então. Vamos começar, Júlio, por você me contar então como que é o seu trabalho na Amplifier, é isso? Eu estou saindo da Amplifier agora, mas o meu trabalho lá, nos últimos nove meses, é atuar como Tech Lead, e lá basicamente eu faço aquele intermédio. Eu atuo mais como um facilitador do que qualquer outra coisa. Eu tenho a área de pessoal de marketing, tem o pessoal de produto, tem o pessoal de design, tem os desenvolvedores, eu também desenvolvo. Eu faço esse intermédio, eu facilito a vida de todos eles. Então eu ligo o pessoal de Dev com o pessoal de design, com o pessoal de produto. Eu traduzo muitas vezes, porque essa é uma empresa lá da Alemanha, então eu traduzo as tarefas, planejo as tarefas também, para fazer que tudo aquilo fique em harmonia. Porque muitas vezes o pessoal de design não tem contato com o pessoal de Dev. Às vezes o componente ou as estruturas, que é a arquitetura que precisa ser montada, o pessoal de design não está entendendo, não está alinhado. Então eu sou aquela pessoa que fala assim, vamos chegar junto aqui, vamos alinhar, é exatamente isso que a gente precisa, então vamos seguir nesse caminho. Pô, que legal, cara, para você ser um facilitador, não dá para você ser um facilitador no começo da sua carreira, você tem que estar entendendo muita coisa, é certo dizer isso? O mais importante facilitador é você saber se comunicar e entender o outro. Então você precisa entender o que a outra pessoa está querendo dizer, ou o que a pessoa deseja, no caso. Muita gente tem uma brincadeira na área, que fala assim, pessoal de produto, pessoal de marketing não sabe o que eles querem, porque eles sempre estão mudando as funcionalidades. Então é exatamente isso, então a gente entende, valida, é aquilo mesmo, então a gente repassa para os outros, evita retrabalho assim, né? Então a gente repassa para outras áreas. E se entra gente nova na equipe, é sua responsabilidade deixá-los a par de tudo? Exatamente, eu já deixo preparado alguns conteúdos, algumas walkthroughs, fala um tour guiado sobre a documentação, a API, os componentes, como o pessoal pensa no código, como ele consegue se achar ali dentro do código, pensar na experiência também do desenvolvedor, de quem está entrando na equipe, e deixar ele mais confortável e para que ele consiga trabalhar. Como que é esse processo seu de organização disso? Ferramentas, como que você faz para ficar bem organizado para ajudar essas pessoas que estão... Aliás, essas pessoas não, os times como um todo, né? O pessoal de produto, ele traz junto ao design, e eu basicamente separo aquele design em algo tangível, um objetivo que a gente consiga entregar, e como a gente consiga traduzir aquele design ou aquela funcionalidade em ações práticas, assim como você falou. É o que o desenvolvedor precisa realmente fazer, o que impediria ele de atingir aquele objetivo, o que ele precisa antes daquilo para realizar aquela tarefa. Atualmente a gente está utilizando plataformas, controle de versão, controle de versão para o código, pode ser o GitHub, pode ser o Bitbucket, pode ser... a gente utiliza o Gira, o pessoal não gosta muito, às vezes prefere o Trello, às vezes prefere outra plataforma, mas basicamente é um cambão onde a gente consiga visualizar as tarefas, clicar, assinar, estar à par de tudo. Utilizo bastante o Notion também, para a documentação. Ah, boa! Então eu documento... Muito bom! Então eu compartilho aquele documento, e também solicito, pessoal, vamos também incrementar essa documentação aqui, se tiver alguma coisa faltando. E é um link buscável também, é muito fácil. Então se você tem alguma dúvida, em uma busca você já está na solução. Com certeza vai ser dúvida geral da galera. Como que você fez para chegar em uma empresa da Alemanha, cara? Basicamente estava atento às vagas, às disponibilidades. Simplesmente apliquei, eu vi uma vaga, tinha um intermédio de um brasileiro nessa empresa, ele até saiu agora, mas tinha um intermédio com ele. Então eu conversei com ele, deu uma semana, eu já estava dentro da empresa. Pô, que massa! Mas a vaga apareceu para você? Ela era uma vaga pública, né? Eu só fui atrás dela. Você foi atrás dela. Você foi atrás dela. Com coragem, você estava se sentindo preparado? Ah, sim. É sim, exatamente. É muito bom saber, porque assim, algumas pessoas falam assim, poxa, tem vaga que eu não me candidato por eu não estar me sentindo preparado e tal. E é muito legal saber que você já foi numa, que você estava se sentindo bem, se sentindo preparado. E eu penso, cara, que isso dá um impacto positivo na hora de você se apresentar e conversar. Quando a gente está preparado, a gente demonstra mais confiança. A gente demonstra mais senioridade. A gente está mais calmo. A gente demonstra estar mais preparado. Então, de um jeito ou de outro, você acaba se saindo melhor. Dessa maneira. Poxa, legal, cara. Eu estava até esses dias, eu estava pensando em fazer um conteúdo para o YouTube, falando exatamente sobre como que a nossa postura na hora de conversar com o entrevistador, que antigamente a gente ia no face-a-face, né? Cara a cara. Então, eu estava querendo até fazer um negócio de parada de postura corporal mesmo. Mas, cara, que uma coisa influencia a outra. Então, sua postura corporal, claro, sua mente, como você transmitir uma energia positiva, faz toda a diferença. Ainda que você... É claro, cara, eu tenho certeza que você, assim como eu, temos pontos na vida que a gente olha e fala, cara, eu não estou preparado nesse ponto específico. Mas, se a gente tira o foco desse despreparo e foca no que eu sei, no que eu me sinto confortável e qual é a energia que eu vou passar para a pessoa, com certeza isso faz uma diferença na hora da entrevista e é o que eu senti aí de você também, né? Como eu disse que eu já estava de saída, porque eu passei em um outro processo. Agora eu estou indo para uma empresa do Canadá. Então, lá também, isso contou muito pontos também. Lá. Está bem preparado, conversar de igual para igual. Simplesmente, não simplesmente aceitar ou esperar que eles te perguntem algo. é simplesmente você vender o seu peixe ali. Olha, eu sei fazer isso, aquilo, entendi, já tive algumas experiências, eu sou o melhor candidato. Simplesmente. Nossa, amigo, cara, essa parada de vender o peixe. Às vezes as pessoas falam assim, poxa, mas vendas, eu não gosto de vendas. Cara, a gente está vendendo o tempo inteiro, né, cara? Um processo de entrevista é uma venda de quem você é, do que você pode fazer pela empresa, né? Assim como que a empresa também tem que vender o peixe dela, porque às vezes você é um cara tão requisitado que, cara, a empresa quer tanto você que ela precisa também fazer essa venda, né? Então, não tem como fugir de algumas coisas da vida, né? É uma via de mão dupla, exatamente. É o que você oferece e o que a empresa te oferece. Então, você entra de cabeça erguida e vocês vão conversar de igual para igual e se aquilo casar, se você demonstra ter os requisitos que aquela vaga precisa e se a empresa é um local onde você se vê trabalhando, perfeito. Aí não tem como dar errado. Temos um Júlio que consegue se apresentar legal, consegue conversar legal, mas anterior a isso, teve algum momento onde você percebeu que isso aí era uma coisa que não era nata sua e que você precisava melhorar ou é algo do Júlio que sempre existiu? Isso é uma pergunta bem interessante, porque antes de eu ser dev, eu era vendedor. Então, eu já fiquei no comércio, já entendia o que as pessoas precisavam, como conversar com as pessoas e isso eu trouxe para a questão de dev. mas sim, eu tomei a consciência de que não basta você apenas ser um bom programador, você entregar um bom código, você precisa aprender a se vender também, porque senão as pessoas não vão conhecer o potencial que você tem. É isso que eu gosto muito também de falar para a comunidade. Tem pessoas que às vezes vem entrar para a área, está fazendo um shift de carreira, está mudando a carreira e fala assim, pô, vou começar do zero, vou começar tudo de novo, ou eu estou muito velho, ou muito velha, e não, cara, porque a gente sempre traz coisas passadas, as experiências passadas, o seu caso foi a parte das vendas, por exemplo, o meu caso aqui na Rocket City foi o lance de conseguir mexer com vídeo, de editar vídeo, o lance de comunicar também, claro, a gente vai com o tempo aprendendo a se comunicar. Cara, é perfeito você falar sobre essa soft skill de venda que você tinha e só lembrando até o pessoal que está ouvindo a gente, essa parte soft skill significa que é aquele assunto que de certa forma não tem a ver com o código em si que você está fazendo na empresa, a parte de código e tudo mais, que a gente chama isso mais de hard skill, mas tem a ver com tudo o ambiente ao redor disso, ou seja, quem você é, cara, que seja um sorriso seu já é considerado uma soft skill, lógico que para você ser vendedor teve influências também de outras coisas e você não nasce uma pessoa vendedora, você aprende, correto? Exatamente. É bom saber porque às vezes as pessoas falam assim, mas eu não nasci com esse dom, mas não sei bem se é um dom, eu sei que algumas pessoas têm mais desenvoltura, mas também tem um lance de estudo, você tem que estar estudando também. Tem áreas que cercam também essa questão das vendas, psicologia, comportamento, então você é, sou uma pessoa que lê bastante também em diversos livros aí, gosta de estar reunindo esse conteúdo e aplicando aí no dia a dia. Boa, cara. Cara, você quer indicar algum livro desse assunto para o pessoal? Pode ser psicologia, pode ser qualquer um que você fale assim, cara, esse livro aqui foi sensacional para mim. Comunicação Não Violenta, esse é excelente. Eu vou anotar, tá? Porque eu quero falar para o pessoal, mas é para mim também. Eu gosto muito dessa parte de soft skills, eu gosto muito daquele Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas e da parte de vendas específicas, você já leu aquele A Bíblia da Venda? Já li também. Nossa, aquele livro, caramba! Um compêndio de estratégias para a pessoa que talvez não saiba nada, né? Livros são sensacionais, né? É como se a gente estivesse conversando com o autor. E é uma pessoa ingênua. Então, você está dentro da cabeça dele. É interessante demais. Tem muito aquela frase que você é a média das cinco pessoas que te rodeiam. Ah, mas eu moro no interior de não sei aonde, só me rodeia a minha família. Cara, livros. Vá para os livros, porque vai ser ali os caras falando com você, né? Outra parte de soft skill que provavelmente você precisa estar tendo aí é a parte do inglês, né? Isso daí também para você foi algo bem... Como que foi assim essa trajetória do inglês? Você já começou cedo? Você percebe no meio do caminho que você precisava investir nisso? Como que é? Uma história curiosa, assim, no começo da minha carreira eu saí, né? Eu fui demitido desse local onde eu trabalhava e eu fiquei muito triste, fiquei muito decepcionado porque eu estava lá há quatro anos e eu pensei assim e agora o que eu vou fazer, né? Eu busquei uma nova empresa, consegui entrar nessa nova empresa e foi demitido novamente, uma segunda vez. E nesse meio tempo eu participei de um sorteio de uma escola aqui na minha cidade de inglês e eu ganhei esse sorteio. Então foi ali que começou a subir a ladeira. Então eu cheguei para a minha família e falei assim, ó, olha pessoal, eu não vou trabalhar mais como vendedor, eu vou sentar e vou estudar. Pode ficar tranquilo que os próximos meses já com o acerto que eu tinha ganho já estão pagos, eu vou sentar e vou estudar programação e inglês. As duas matérias foram juntas. Então eu recomendo fortemente que levem o inglês junto com vocês. Cara, e deixa eu puxar o fio aí que você puxou, você parou as coisas para estudar. Qual que é essa importância do estudo? Ajuda a gente aí que talvez não entenda a importância de parar e estudar. O que o Júlio ensina para a gente sobre estudo? Como que isso é importante para você? Vamos pensar o seguinte, alguém como eu naquele momento estava meio que não sabendo o que fazer porque foi demitido pela segunda vez na mesma profissão. Olhando para os lados não via muita oportunidade, novas oportunidades, mas tinha muita vontade de aprender, de estudar. Então foi nesse momento em que eu reuni alguns recursos. primeiro, um pouco de dinheiro para poder se manter nos próximos meses, tempo, que você tem tempo para poder se dedicar, atenção e um objetivo. Essas são as principais dicas. Você resolvendo essas questões, você está em uma boa situação. Cara, então vamos bater um pouquinho nessas dores aqui. Então vamos lá, se a pessoa está com dificuldade financeira, talvez parar tudo para estudar seja algo difícil para ela, né? Desafiador para ela, né? Desafiador, porque o estudo ele demanda da sua cabeça, da sua mente estar tranquila, estar focada naquele momento. Então se outras áreas da sua vida estão te atrapalhando, como que você vai desempenhar um bom papel nos estudos? Isso fica muito difícil. Então uma dica boa seria, poxa, tenta resolver essa parada do dinheiro ou então tenta não fazer disso um problema para o seu estudo. Eu vejo assim, pessoas, eu lembro muito da minha época da faculdade, tá? Eu tinha que pagar a faculdade trabalhando nos outros horários. Então eu estudava à noite e trabalhava o dia inteiro. É claro que eu me sentia exausto, mas o que eu percebia com isso? Eu precisava estudar para eu poder ir para o próximo nível. Eu tentava não ficar ansioso, eu tentava continuar os meus estudos, apesar de fazer esse horário da noite, eu descobri algumas coisas da minha vida pessoal que daria para eu poder continuar evoluindo. Porque tem gente que às vezes vai deixar o horário para o estudo, por exemplo, de noite e não vai conseguir aproveitar, vai estar muito cansado, muito cansada e poderia estar, por exemplo, mudando para estudar de manhãzinha antes de ir para o trabalho, com a mente mais fresca. Então, o grande lance que eu percebo que você falou e que também, lembrando da minha vida, é isso aqui do dinheiro não pode ser uma coisa que vai ficar atrapalhando a gente. Porque tem muita gente que às vezes entra na área ou quer entrar na área e só focando em ganhar o dinheiro, mas esquecendo que precisa degrau a degrau até chegar a ganhar o dinheiro. Essa questão de você conseguir resolver, tem maneiras aí que entra a criatividade do ser humano. Como você resolveria esse problema do dinheiro? Como você reduzindo seus gastos, trabalhando extra em algum momento ou assim como eu nesse período eu tinha um acerto de contas ali, um dinheiro restante, enfim, a gente encontra uma solução para aquele problema. Eu acho que a cabeça da pessoa que quer ser desenvolvedora, da pessoa que quer trabalhar nessa nossa área é justamente essa frase que você falou, encontre a solução. Não tem como a gente trabalhar nessa área se a gente não souber encontrar soluções, né, Júlio? Exatamente, a gente encontra soluções todos os dias. Você falou de outra dor aqui, é a parte do tempo que a pessoa precisa dedicar a isso, que também a gente sabe que a gente abrange muitos tipos de alunos, aqueles alunos que vão ter um tempo de sobra para estudar e aqueles que vão ter pouquíssimo tempo, às vezes meia hora por dia para estudar. Mas, se a pessoa consegue dedicar-se nesse tempo com atenção e pensando no objetivo, que são duas palavras que você usou aí, atenção e objetivo, com certeza esse tempo pode ser bem aproveitado. Faz sentido isso? Com certeza. A questão do tempo, como que eu posso criar esse tempo? Todos nós temos 24 horas, mas uns aí precisam cuidar da família, ir para o trabalho, pegar uma condução muito grande. Então, aí também nós podemos encontrar meios de estudar também. Se você vai em uma condução, vamos trocar o Facebook, a timeline das redes sociais por um audiolivro, um podcast assim como esse que fala sobre tecnologia, fala sobre soft skills. Então, a gente precisa encontrar maneiras de incluir o nosso estudo, ir de encontro ao nosso objetivo no nosso dia a dia, diante das nossas atividades cotidianas. Todos nós temos as mesmas 24 horas e nós precisamos só aprender a organizar isso para poder dar certo para o próximo objetivo. Porque muitas vezes eu também percebo que a questão do tempo está muito ligado ao foco que essa pessoa está dando para alguma coisa. Às vezes a pessoa fala assim, não, para mim está difícil o tempo e tal, mas essa pessoa está assistindo, está conseguindo assistir por exemplo um seriado todos os dias de 20 minutos, 40 minutos. Se ela consegue tirar o foco disso e colocar no lugar disso o que ela quer para a vida dela como uma vida melhor, provavelmente ela já está fazendo um bom gerenciamento do tempo dela, sabendo o objetivo dela. tentar converter esses hábitos, transformar esses hábitos que sejam satisfatórios para ela no dia de hoje, mas que no futuro pode não agregar muito valor. Então, se você parar para pensar, olha, se eu estudar 20 minutinhos, trocar, substituir esse hábito aqui hoje, daqui 3, 4 meses, eu já vou estar empregado, eu já vou estar em uma posição melhor e eu vou ganhar mais tempo ainda. E sempre lembrando, essas outras duas palavras que você falou, atenção e objetivo, isso é, a clareza de onde você quer chegar, juntando um foco muito forte, uma persistência e um foco muito forte para você chegar lá. Quer dizer, não pode ter distrações no meio desse caminho, é isso, né? Você resolve essas questões que rodeiam na vida, que todo mundo tem, questão de família, questão de dinheiro, você se torna inabalável a essas adversidades e aí sim, você vai estar ali focado e não tem erro. Fazendo isso, você vai conseguir atingir o objetivo. Na Amplifier, você falou então que você está gerenciando os times e tudo mais. Cara, quais são os desafios que você tem em fazer isso, né? No seu dia a dia, o que você pensa? Você fala, puxa, isso aqui é desafiador e eu preciso sempre estar achando uma solução para isso. Me conta um pouquinho disso, cara. Outra vez, a comunicação, tentar alinhar e perceber que aquilo que você está solicitando, aquilo que é pedido, de fato vai ser cumprido naquele prazo, se a gente consegue estipular aquele prazo. Porque nós temos problemas pessoais, às vezes nós atrasamos, às vezes nós estamos em bom dia. Para mim é um desafio estimar prazos, estimar resultados, assim vamos dizer, com precisão, né? A gente sempre peca nessa questão do prazo. Acaba que se você dá um prazo muito curto, a expectativa do seu Product Manager ou do seu cliente, por mais que você esteja fazendo um bom trabalho, vai diminuir, vai pensar que você não está sendo bom o suficiente. então essa questão de tomada de decisão é algo que a gente enfrenta todos os dias. Eu constantemente me pego assim, será que eu fiz a escolha certa? Será que eu estimei corretamente? Será que eu considerei as variáveis? É tão lindo você falar isso que assim, eu fui muito tempo freelancer. O lance do freelance também gera muita expectativa no cliente. Estimar prazo é uma das coisas mais complexas que eu descobri como freelance. Com o caminho, até conversando com outras pessoas, eu meio que descobri uma solução pra isso que me funcionou muito bem. Então se eu estimava um prazo de um X, por exemplo, eu vou conseguir fazer isso em 10 dias, eu dobrava o prazo e passava pro cliente 20 dias. No começo eu pensava assim, mas eu não estou sendo honesto porque eu não vou demorar 20 dias. Só que eu mexia na expectativa do cliente e ele esperava 20 dias e eu conseguia entregar com 10, o que acontecia? Esse cliente me amava. Esse cliente falava, meu, é impossível, como que você conseguiu? E só na minha cabeça eu sabia, pô, eu bati minha estimativa e se eu não batesse, eu teria mais os 10 dias pra eu reajustar esse caminho e melhorar pra você resolver essa questão de estimativa e da expectativa do cliente. Você tem alguns truquezinhos, algumas coisas que você tem, se não puder falar também tá tudo certo, tá? Você percebeu? Não, não tem muito truque, é apenas a transparência e convidar quem está de fora, quem não está dentro do desenvolvimento em si, codando ali pra sentir as dores um do outro. Então, olha, o pessoal leva tanto tempo porque é muito complexo, porque demanda muito, porque eles estão super sobrecarregados, então eu tento fazer com que haja uma consciência por parte de ambos os lados e assim a gente se alinha. Igual você falou no começo, um time não sabe o que o outro faz, um time não sabe qual que é as dificuldades do outro time e você como facilitador, seu dever é trazer essa consciência então, não só para os times, até para essa questão de estimativa e tudo mais, expectativa que a gente está criando e a gente poderia até considerar os times como seus clientes, né? Ou seja, você precisa até tratá-los tão bem quanto a gente trataria um cliente. É isso aí? Estou entendendo bem? Exatamente, a gente faz parte de um organismo só, né? Então, não existe só um braço, não existe só uma perna. Então, a gente precisa estar inteiro para correr mais rápido, né? Me falando um pouquinho agora, como que era o seu momento quando você vem a conhecer a Rocket City? Que momento que você estava da sua carreira? A Rocket, para mim, então, ela foi o propulsor, né? Então, voltando nesse frame da minha vida onde eu fiquei desempregado, ganhei a bolsa de inglês, foi ali esse momento que eu investi na Rocket. Foi nesse momento em que eu falei assim, quem são os pessoal que pode me auxiliar aqui nessa caminhada? Aí, a gente deu mão dadas ali e segue até hoje. E aí, ali dentro da Rocket, você percebeu coisas como, por exemplo, a gente bate muito na tecla da comunidade. A gente acredita que a comunidade faz parte dessa evolução de todo o Dev. Isso foi perceptível para você? Como que foi o impacto da comunidade para você? A gente tem só 24 horas, a gente não pode fazer todo o código do mundo em 24 horas. Nós precisamos olhar para os outros. Então, a gente consegue aprender com os outros. Agora, imagina uma comunidade de 50, 100 mil pessoas que estão ali todos os dias trabalhando, criando código, encontrando soluções. Nesse meio, nesse contexto, é o outro propulsor, né? A própria comunidade. Porque se você não sabe, o colega sabe, o outro colega sabe. Não existe a pessoa assim, eu não sei, ninguém sabe. Não, é possível isso. Isso renda na minha cabeça. Se alguém fez algum dia, porque é possível, então eu só preciso descobrir como que foi que essa pessoa chegou nesse assunto. E realmente, cara, a gente dentro de uma comunidade, a gente tem um acesso a pessoas que estão passando por desafios diários, coisas que talvez a gente não passe, mas quando a gente passar, de ter aquela pessoa ali, talvez aquela pessoa ajude a gente. E você se viu ajudando as pessoas também? Volta e meia, eu vejo o pessoal ali que está com dúvida, eu chamo no privado, vou direto ali, a gente tenta fazer um pair programming, quando a gente está com o tempo é bastante, ou enviar uma documentação, dá um norte, porque muitas vezes a gente já trilhou aquele mesmo caminho, então não custa nada, é um clique, é um segundo, dez segundos, para orientar a outra pessoa também. Às vezes a pessoa está o dia inteiro com a cabeça estourando, eu não consigo resolver o problema, chega o outro e fala, é uma vírgula, é um curly braces ali. Outra coisa que a gente bate muito, são teclas que a gente sempre fala as mesmas coisas, mas até a pessoa entender que é muito importante. Então a gente falou, de foco, isso é muito importante, senão não consegue evoluir nos estudos, a parte de comunidade e a parte de contínua evolução, a gente tem essa hashtag Never Stop Learning, que é a contínua evolução. Como que o Júlio traz essa contínua evolução para a carreira, sendo o cara que trabalha para uma empresa, que com certeza mantém os estudos, como é que você faz isso? Então em paralelo eu também faço faculdade de engenharia de software, eu sempre estou junto com o meu Kindle aqui, então a gente está lendo os livros ali para se inteirar mais e está olhando para a comunidade, o que a comunidade está criando, o que há de novo, como as pessoas estão solucionando os mesmos problemas que eu, ou os problemas que eu quero solucionar no futuro. Então eu já começo a olhar e já mirar, por exemplo, essa pessoa aqui é referência na área, vou chegar junto dela, vamos ver qual é a realidade dela, como é ser aquela, trabalhar com aquilo, estar resolvendo aqueles problemas. Então isso é todos os dias, diário, como você falou, estudando, lendo, buscando uma documentação, olhando o trabalho de outras pessoas. O que você falou é muito lindo, porque assim, às vezes as pessoas, elas se sentem estagnadas, sentem que não estão evoluindo e talvez, essas dicas, ó, o Júlio mantém uma faculdade para ficar estudando, mantém os livros, né, ali pertinho, na mão, e fica de olho na comunidade. Cara, uma dessas coisas aqui é possível para todo mundo, né? Então ficar de olho na comunidade é só você conseguir ajustar o seu foco em saber o que é que você está buscando. Eu sei que para algumas pessoas talvez a faculdade seja uma coisa meio distante, ter ali vários livros à mão seja meio distante, mas esse lance de ficar de olho na comunidade, ficar de olho como as pessoas têm desenvolvido e resolvido as questões é muito bom, cara, porque eu já me vi pegando, assistindo vídeos que eu falo, cara, eu não vou usar essa tecnologia em si na minha vida, mas eu quero ver como esse cara pensa nessa tecnologia, porque talvez alguma coisa do que ele pensa ali vai fazer sentido na minha vida, vai dar um shift, uma transformação, me colocar no próximo nível, então o Júlio faz isso e eu fico muito feliz de saber que é possível. Esse é um ponto bem interessante, é a questão da combinatividade, você combina áreas e o conhecimento ele se compõe justamente com conhecimentos prévios que você já tem com algo novo, então você está sempre combinando coisas e é daí que surgem as melhores ideias. Muito bom, que incrível, cara. A gente está chegando já no final, porque a gente abordou os pontos que eu vejo como principais para a comunidade, coisas que ajudam a comunidade. Tanto o Júlio tem e com certeza teve seus altos e baixos na carreira, tem os seus desafios, a gente abordou os desafios, a gente mostrou algumas soluções para esses desafios, assim como eu na minha carreira também tenho os meus e a gente vai se desafiando e vai em constante evolução. E eu queria saber agora para o Júlio, que mensagem que o Júlio poderia deixar para quem está ouvindo aqui algo importante ou dessa conversa ou que não foi dito que você gostaria de falar para quem está ouvindo aqui. Para todo mundo que está ouvindo, então, eu vou olhar para a câmera aqui agora, é interessante que você adquira uma resiliência na sua vida, então, eu provo que você seja inabalável, então, uma mensagem seria seja inabalável, nada ao seu redor possa te abalar, então você consegue fazer o Never Stop Learning, então você nunca vai parar de estudar, nunca vai parar de executar aquilo que você quer fazer. Caramba, Júlio, massa, eu até arrepiei aqui no final, até arrepiei, porque a gente já acabou criando uma hashtag aqui, como você falou, porque a gente, vou até falar também para a câmera, já que você falou para a câmera, pessoal, a gente gosta sempre de criar essa hashtag para quem acompanha todo o episódio, para poder entender mais o que foi acompanhado, o que foi dito e o que pode ter ficado na vida da pessoa, e o hashtag seja inabalável, eu acredito que tem que ser o que a gente tem que falar aqui nos comentários, né, Júlio? Exatamente. Cara, seja inabalável, tenha resiliência, só passando aqui por cima do que a gente falou também, a gente trouxe aqui a ideia dos estudos, como que você pode focar melhor nos seus estudos, na parte de desafios que o Júlio tem ali, e como que ele pensa para poder resolver na questão de estimativa, tomada de decisão, cara, a gente falou de coisas maravilhosas, eu vou, eu estou fazendo uma ideia nova agora, de anotar tudo, ó, que legal, não dá para ver, mas eu estou anotando tudo, os pontos, cara, porque é muito bacana para a gente dar uma revisada nisso, cara, porque tem informações aqui que vão servir para a gente, eu sempre vejo que essa ideia de soft skills é algo que não, não vence, né, a gente simplesmente faz essa combinatividade que você falou, combinatividade, é esse o nome? Isso, é esse mesmo. Você junta esses conhecimentos, então, não tem como uma pessoa sair do episódio desse sem combinar com as coisas que ela já vem vindo e aprender e subir de nível, então, Júlio, obrigado por dar essa oportunidade para a gente, por ensinar a gente e colocar a gente também no próximo nível com as coisas que você falou aqui, que para mim já fizeram muito sentido, eu tenho certeza que o pessoal também que vai estar soltando a hashtag aí. Muito obrigado, obrigado pelo convite, a Toreita aqui, para mim é uma honra. Valeu, valeu, e pessoal, se você quer ficar então ligado em mais histórias incríveis de Alumni, se liga aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, fica ligado porque a gente vai ter muito mais episódios e mais histórias de pessoas incríveis como o Júlio para poder ensinar a gente e colocar a gente no próximo nível. Um abração do Maicão e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho